Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco no Palácio do Planalto do lançamento da política de redefinição da formação médica no país e do anúncio das novas regras para a oferta de cursos de medicina. Logo depois, ao meio-dia, Temer participa da cerimônia que marca a erradicação da febre aftosa no Brasil. Você acompanha a cobertura completa ao longo da programação e nos nossos boletins de hora em hora. O desmatamento caiu no Brasil. A boa notícia foi divulgada aqui na TV NBR em primeira mão pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Ele participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo. Esse ano, como o desmatamento é medido de agosto a julho, pelos dados que nós temos até janeiro, o desmatamento caiu 20% em relação ao ano passado que nós tínhamos conseguido uma queda de 16%. Portanto, é uma notícia muito boa. Isso tem tudo a ver com recursos hídricos. Agora, também é importante a gente dizer que tem programas como o aplicativo do Plantadores de Rios, que é um programa que você pode adotar uma nascente. Também nós temos a distribuição de mudas e a revitalização do São Francisco e do Parnaíba na recarga de água. Os rios precisam não só de qualidade de água, portanto, tratamento de esgoto, para o esgoto não ser jogado in natura, mas precisa também de quantidade de água. O que estava acontecendo com o São Francisco e o Parnaíba é que nós estávamos completamente já sem a recarga do rio. Então, temos um programa com dinheiros assegurados, que é a conversão de multas, e esse programa, evidentemente, ele está em andamento e vai nos ajudar muito a colocar mais água nos rios Parnaíba e São Francisco. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que agora vai abrir espaço para que a população possa opinar sobre a proposta. Com as mudanças, o governo quer reduzir a evasão escolar e aumentar a qualidade do ensino no país. Aumentar o interesse e a participação dos alunos no ensino médio, sem comprometer a formação desses estudantes. Essa é a proposta que a Base Nacional Comum Curricular traz. O documento não estabelece um currículo, mas define o ponto aonde se quer chegar e serve também como referência para a formação dos professores e para os livros didáticos. Com isso, o governo pretende diminuir a evasão escolar e dar mais qualidade ao ensino do país. O espírito da base respeita o propósito maior da reforma do ensino médio, que tem total, eu diria, casamento com a autonomia dos jovens, com a definição dos seus projetos de vida e para isso você precisa ter currículos que sejam mais flexíveis, respeitando, evidentemente, a base curricular, a estabelecida, que deve ser obrigatoriamente seguida por todas as redes de educação do Brasil e ao mesmo tempo garantindo o mínimo de autonomia por parte dos estados e dos próprios estudantes. A primeira versão da Base Nacional Comum Curricular foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação, que agora vai dar espaço para a população opinar sobre a proposta por meio de consultas e audiências públicas. É inovadora, eu acho que para a gente é bastante mudança e a gente acha que todo mundo que trabalha com educação está super ansioso para ver o que ela traz, para ver a gente conseguir começar a desenhar aí o futuro das escolas de ensino médio mesmo, né? Os alunos vão ter matérias obrigatórias, mas vão poder optar por aprofundar os conhecimentos nas áreas que têm mais interesse. E parece que a novidade está agradando os estudantes. Eu acredito que seja uma grande oportunidade de a gente avançar um pouco mais na educação brasileira em si e atualizar mais um pouco a nossa educação, que antes era baseada basicamente na educação da década de 70 e agora podemos adicionar coisas novas. Acho que vai ser uma grande oportunidade de a gente avançar em si. A base vai flexibilizar o ensino médio de todo o país, deixando os estados livres para montar a sua grade curricular, obedecendo alguns critérios mínimos. A carga horária vai passar de 2.400 horas para 3.000 horas. Os alunos devem concluir todo o conteúdo da base, que inclui linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, em no máximo 1.800 horas. As demais horas vão ser utilizadas para o aprofundamento, de acordo com a área de interesse do estudante, os chamados itinerários formativos. O governo acredita que, além de aumentar o interesse dos alunos, a base deve melhorar o acesso às universidades. Quando você considera a alternativa de que os jovens podem optar por aprofundar conhecimentos na área que esteja mais casada com o seu projeto de um curso superior, isso vai facilitar a sua vida do ponto de vista de alcançar um curso universitário. E quando a Base Nacional Comum Curricular for aprovada, o Ministério da Educação já anunciou que vai disponibilizar 100 milhões de reais aos estados e municípios. O dinheiro deverá ser usado na formulação e implementação dos novos currículos. A transferência de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do país começou nesta madrugada. A ação é coordenada pelo governo federal e busca proporcionar melhores condições aos venezuelanos. Nesse primeiro momento, os imigrantes vão ser levados para São Paulo e Cuiabá. O deslocamento é feito em aviões da Força Aérea Brasileira. O primeiro avião com os venezuelanos já decolou de Roraima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri